Na CCJ foram votados 16 projetos de lei. Um deles ficou pendente e foi encaminhado ao autor para sanar vício. Trata da criação do evento Um Dia Sem Lixo. E outros quatro foram aprovados na CCJ e também na Comissão de Finanças, com pedido para votação urgente e urgentíssima, incluindo o que se refere ao adiamento da Organização do Sistema de Estacionamento Rotativo Área Azul em Blumenau.